Inclusive, eu que pedi, como prefeito municipal, pedi inclusive a Geraldo Bedeira para cadastrar também o hospital HUJB como hospital referência. O prefeito, só para a gente fechar, o senhor quer que crie um hospital de Sousa. Agora, enquanto não se crie o de Sousa, o hospital de Cargadeira tem que receber os pacientes de Sousa. Eu acho que é isso que é o X da questão. Não, aí não é o X da questão, porque nunca aconteceu isso. O senhor quer agora proibir atender lá, é? O senhor quer proibir atender lá? O senhor acha que é certo? Pelo amor de Deus! O senhor quer fazer uma barreira, o povo de Sousa? O senhor acha que o senhor está com razão aqui? Pelo amor de Deus, Eudemir! No dia que tu ficar doente, tu vai ser atendido em João Pessoa, em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar. Boa tarde, Eudemir! Boa tarde! Tá bom? Tá bom? Vai encher o saco! Eudemir, quer que o povo de Cajazeiras, só atenda Cajazeiras. O povo de Cajazeiras tem que se atender em João Pessoa, em Guarabira, tá doente, é pra ser atendido em qualquer lugar. E não vou dar espaço mais pra você não, Eudemir! Tá pensando que aqui é o quê? Vai atender, atender, só vai atender. Tua briga com o governador, resolve lá. Não vai resolver aqui na raiva, não. E ponto final, você tá errado. Você quando adoece, vai pra onde? Vai pra São Paulo, de avião! Viu? Porque você é médico. Pensa que a paciência vai... Encher o saco, Eudemir! Negócio de... Em Cajazeiras, só atenda em Cajazeiras, porque tem briga. O povo adoeceu, tem que ser atendido em qualquer hospital. E ponto final! Vai dormir, vai tomar remédios, Eudemir! Teu bom é sono!